Resistência através da arte Sentou da Quisila no caminho de cor Rezava o Rosário de Maria Ouvia os tambores do lugar Seguia minha fé em Romaria A velha guia e no Pádua A Chica de Guelé, Exu deu direção Guileaxa de São Sebastião Janeiro começou, já era dia seis Rainha em dia de rei Aê, barrei, ele é oi, abelonha Mas é maçã e é lorxã Sou filha de Oxóssicaçador Ode, ode, porque a dor Aê, barrei, ele é oi, abelonha Mas é maçã e é lorxã Sou filha de Oxóssicaçador Ode, 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 oque a dor Bratei a voz da cor Meus ancestrais foram pilares Francisca, no clã na cor Fojada em vidro e de palmares A mãe chamou a luz de ouro, vi clarear E fiz morada no infinito de Oxalá É baiana dos ventos e trocões Que a força de Ansan Leve amor aos corações Matuqueiro, toma frente na batalha Desce a mão no clã na pedra Pedra fria, no pé do morro No pé do morro, dizem que mora Um velho ar Só com o banco de ator Só com o banco de ator O sonho, o sonho, virou realidade A louco, a comunidade Canta com o banco Sou a madre de Gabina Lá da rosa da Sabina O que tal de salvagem O que é? Metafor Fiz a arte e a cartilha Tá vencendo da Kisila Um caminho de amor Reçava o Rosário de Maria Ouvia os tambores do Luga Seguia minha fé em Gomaria Na velha guia e no par do ar A Chica de Pelé Exu deu direção Luí Lê, a Jé de São Sebastião Janeiro começou Já era dia seis Aí a indica de quem? Aí o Palmeira Oi, a Jé de São Sebastião Epa! Mas é dação E a Loxa Sou filha de Oxóssi Caçador Hotel, hotel Porque a Loxa Ai, a Jé de São Sebastião Oi, a Bela Oi, a Jé de São Sebastião Mas é dação E a Loxa Sou filha de Oxóssi Caçador Hotel, hotel Porque a Loxa Pra ver a voz da cor Meus ancestrais foram pilares Francisca Francisca Do Planacor Do Planacor Hoje a Loxa Viva entre Tia e Palmares Mamãe chamou a Ruz, Ouro e Clareá Me fiz morada do infinito de Oxalá Eu é baiana Eu é baiana dos cantos e trovões E a força de Anzã Leve amor aos corações Batoqueiro Toma a frente da batalha Desce a mão do toro Toma a frente da batalha Na pedra fria No pé do povo Dizem que mora Um velho lá Na pedra fria No pé do povo Dizem que mora Um velho lá Sou com o bando Sou com o bando de apontor Axe Chama a viva da negura Chica Xavier Sou com o bando de apontor Chica Xavier Chama a viva da negura Chica Xavier Chama a viva da negura Chica Xavier De amor Rezava a unidade de Maria Patrícia, Pia, Unha Algo aos amores do lugar Seguia minha fé em Romaria Na velha guia e no patoar A Chica de Guerreira Deixa o teu direção O Ilê Asselho e São Sebastião Janeiro começou Janeiro dia seis Rainha em dia de rei Ae, ae, ae A comunidade A Chica de Guerreira Minha Loura e Chá Sou filha de Oxóssi Cansador Ote, ote Oque a luz Ae, ae, ae A Chica de Guerreira Minha Loura e Chá Sou filha de Oxóssi Cansador Ote, ote Oque a luz Eu bradei Bradei a voz A voz A voz Meus ancestrais Foram pilares Francisca Do Clã Na cor Vou dar a invente de palmares Na mancha Na mancha A rola do choro Vem clarear E firma orada No infinito De Oxalá E baiana Dizendo os cinturões Que a força de ação Leve a bola ao coração O parqueiro Toma frente na batalha Desce a mão do couro Pro senhor Na pedra fria Na pedra fria No pé do morro No pé do morro Dizem que mora O velho lar Na pedra fria No pé do morro Dizem que mora O velho lar Chico Chico O Che Patriar Chico Chico O Che Chile Chico A vida da ternura Me chama Chica Xavier O sonho virou realidade Solta o bicho